Nós, uma vez aqui com o coordenador da música, acabamos de assistir uma grande tarde musical que é do Coro Ecos da Paz. Estamos aqui com o irmão e o irmão e o irmão de Cristo. Este aqui é o nosso terceiro festival. Começamos com o Coro Pedramar, depois o Coro Conservatório e agora o Coro Ecos da Paz. A tendência, durante essa vida, é sempre aumentada, é sempre aumentada. Algumas falhas que ocorrem no Coro Conservatório superam outras. E a nossa luta era que as falhas também do Coro Conservatório, do Coro Ecos da Paz, superassem. E conseguimos desnotar isso, apesar de que o Coro Ecos da Paz, muitos corpos e comunidades não aconteceram. E o fogo que apareceram, dançalheiros que fizeram a ponte do Coro Ecos da Paz, e isso me interessou muito para vocês. E aqui, aí, nós temos mais uma tarde musical prevista. Qual é a expectativa para outra tarde musical? Em dia 14, no próximo mês, teremos a outra atividade, que é a tarde musical com o Coro Ecos da Paz. E estamos aproveitando a ver convidados todos aqueles que não estão com esse período mesmo. E dia 14, venham aqui. Acredito, como já disse, que a tendência é sempre superar. A espécie é que o primeiro não pode ser o segundo e o terceiro. Creio, eu, que na convidada do Coro Ecos da Paz, as coisas estarão ainda melhores. Ok, nós agradecemos e desejamos boa sorte à comissão organizadora. Acabamos mais uma reportagem com o presidente da Música Paroquial. Ele também quer um dos organizadores desta mesma atividade. Estaremos juntos numa outra tarde musical. Isto é dia 14 de agosto. Pedimos que todos os irmãos possam comparecer nesta mesma tarde musical. E teu apoio é indispensável. Falou contigo, irmão do Cala Samuel, que nas câmeras da irmã Maria Fosso. Boa noite.